Se você vai fazer uma festa na sua casa, convida seus vizinhos para começar, porque aí eles não reclamam, se eles gostarem do tipo de festa que você faz. Porque o barulho é o grande pivô da briga entre vizinhos, sempre. E não é só quando envolve gente famosa, não. Todos nós. Num caso recente, um homem foi preso depois de tentar matar o vizinho na zona leste de São Paulo. Você sabe já porque começou a briga, que você está entendendo o que a gente está contando aqui, né? Vamos ver? Na sala da administração, o mais alto é o toque do interfone. São várias chamadas para tratar do mesmo assunto. Barulho, né? Qual que é o apartamento? Tá, eu vou subir já. Reclamações ao montes. Todas são registradas e já ocupam boa parte dos compromissos do síndico, seja a hora que for. O morador que trabalha de dia reclama dos barulhos que acontecem à noite, durante toda a noite. Mas tem um morador também que trabalha à noite, que é dormindo durante o dia. Esse também reclama também, porque o barulho acaba incomodando ele também. Para imaginar o quanto ele tem de problemas, basta olhar o tamanho do condomínio que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Sete blocos, 504 apartamentos, cerca de 2.400 moradores. Difícil conter alguns excessos que possam incomodar o vizinho. Barulho de som alto, barulho de briga conjugal, barulho das questões íntimas entre os moradores. Na zona leste de São Paulo, um desentendimento entre vizinhos terminou de forma violenta. Um dos moradores foi atacado com um facão. Parecia uma cena de filme de terror. O Edson estava bem machucado. Uma coisa horrível. Havia uma festa numa casa próxima e outros moradores correram para separar a briga. O agressor foi preso em flagrante, indiciado por tentativa de homicídio por motivo fútil. E o vizinho, atingido, hospitalizado. No condomínio, 95% dos casos registrados são solucionados por meio de conversa entre os moradores. Multas por barulho são raras, apenas uma por ano. E essa é a principal recomendação do advogado. O melhor caminho antes de que o problema se torne crônico e termine na justiça. Às vezes o diálogo, o acordo verbal entre as partes pode ser mais vantajoso do que um processo judicial. Mas quando o barulho é frequente e com consequências prejudiciais ao conforto da vizinhança, a recomendação é recorrer ao síndico ou até à polícia. O William, de vez em quando, ouve cada pedido de morador. Tem uma serralheria aqui, que toda vez que ela funciona, o morador acha que é o vizinho dele de baixo ou de cima. E o barulho é do vizinho, que está fora do condomínio. E pede para você resolver? E pede para mim resolver, como se fosse o vizinho dele. Para o bem-estar de toda a vizinhança, o mais importante é combinar respeito com um pouco de paciência. Tolerância e bom senso sempre. Você tem que aprender a tolerar o seu vizinho e, em contrapartida, a outra parte também tem que ter bom senso, para não ter comportamentos que vão perturbar o outro.